E aí pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui premiadas em uma das alternativas para comentar Thor Ragnarok. Esse é o último filme aí da Marvel, do universo Marvel. E ele veio aí com muita expectativa, obviamente todo filme da Marvel vem com bastante expectativa. Os trailers estavam muito bons. E aí será que correspondeu a toda essa expectativa? E falando em trailer, mais uma vez a indústria do cinema está se provando que nós não devemos assistir trailer. Porque ultimamente eles têm entregado muita coisa legal nos trailers. E aí a hora que você vai assistir o filme... Você já deu risada naquela parte. Então perdeu a graça, a piada ou a surpresa. E infelizmente isso aconteceu em Thor também. De modo geral, o filme é muito divertido. Ele é todo colorido. Aqueles pôsteres, é isso mesmo. Eles já estavam entregando que ia ser um filme bem leve. Ele não tem todo aquele peso que os outros filmes da Marvel, os últimos filmes da Marvel, vêm trazendo. O diretor do filme, que é o Taika Waititi, o neozelandês, ele já veio com essa proposta. Afinal, ele é um diretor de comédia que veio pra trazer esse outro lado pro Thor. Que, né, depois de Mundo Sombrio lá, deixou tudo pra trás. Vamos fazer uma comédia leve e divertida. E ficou um pouco estranho porque o Thor, ele não é essa pessoa engraçadona. Ele é uma coisa, assim, um pouco mais bruta. E até eles conseguiram manter um pouquinho disso. Eram umas piadinhas, mas meio, assim, meio sem gracinha. Porque ele não é um piadista, então ele não vai fazer boas piadas. Ele é meio bobo, né, as piadas dele. E eu não sei se foi uma tentativa de tentar trazer ele mais perto do público também. Porque o cinema todo deu muita risada. Então, com isso, aproximou mais o personagem. Eu acho que eles estavam tentando fazer uma coisa diferente. Eu acho que tem isso do público também. Até de, talvez, atingir um público mais despreocupado com todo esse universo da Marvel no cinema. Que fosse lá, simplesmente, pra ver uma aventura. Eu acho que até que combinou essa coisa do Thor um pouco mais engraçadão. Porque, assim, o Thor, ele é um personagem muito arrogante. Ele é um deus, ele é lindo, ele é poderoso, ele é tudo. Então, eu acho que essa coisa dele se colocar numa posição superior e começar a tirar sal dos outros, até faz sentido. O que me incomodou foi o Hulk. O filme, basicamente, tem esses dois, né. O filme do Thor, mas o Hulk também é muito importante pra história. E eu acho que no Hulk, eles erraram bem a mão. Porque, enquanto o Thor, eu achei que eles conseguiram mesclar um pouco com a personalidade do Thor. No Hulk, eles modificaram. Aquele não é o Hulk. Parece que, realmente, eles fizeram uma versão pra aquele filme. Só que, assim, até faz sentido, se você parar pra pensar, que o Hulk tá preso ali por dois anos. Que a gente não sabe exatamente quanto tempo isso significa. Porque, naquele planeta lá, eles contam... A contagem do tempo é diferente. É verdade, tem isso. Então, o que me deu a impressão é que ele ficou tanto tempo ali que ele, realmente, perdeu a personalidade dele. E aquelas pessoas e todo aquele espetáculo que gira em torno dele, modificaram ele. Pode ser. Então, ele não tem mais uma preocupação. Ele não tem aquele momento de, sei lá, pensar na vida. Ele tá focado naquilo. Então, é como se ele tivesse sido condicionado a só viver aquilo. Então, ele ficou bobo. Pode ser. Pensando dessa forma, assim, pra tentar... Faz sentido. Faz sentido. O problema é, eu acho que, pro próximo filme da Marvel, que vai ser Vingadores Guerra Infinita, ele não vai ter essa personalidade. Ele vai voltar a ter a personalidade que a gente conhece. Então, é quase como se esse filme acabasse uma paródia do Hulk. Aí, depois, a gente volta pra o que ele é, normalmente. Mas, vamos entrar um pouco mais na história aí. Tá acontecendo o Ragnarok. O Jim se afastou. A Hela tá chegando, que é a personagem da Cate Blanchett. E tá tocando o terror lá. Não, o Thor e o Loki não são páreo pra ela. A gente já percebe logo de início. E tem essa questão do drama também lá em Ragnarok. A gente acaba se afastando um pouco pra ver o Thor indo lá pro planeta dos gladiadores. Encontrar o Hulk. E a gente tava comentando que a gente achou isso um pouco problemático, né? Por que que o problema? Ragnarok é um negócio muito pesado. É o apocalipse. Vai destruir. Apenas, né? Vai destruir tudo. E parece que eles não deram essa importância. Não deram esse peso pra história. Pra uma coisa muito séria que tava acontecendo ali. Então ficou a maior parte do tempo a história focada em outras coisas. Tipo assim, ah, vamos levando aqui. Mas a gente tem um problemão pra resolver ali. Só que a gente vai dar um jeito. Tipo, meu, é muito sério. Ela tá destruindo tudo lá. E tá acontecendo um monte de coisa. Ela quebrou seu martelo. E parece que eles não estavam dando tanta importância assim, né? Parece que a preocupação tava muito pequena perto do que tava acontecendo. Até porque se você fica fazendo piada o tempo todo, você não tá tão nervoso assim. Você até esquece que tá destruindo tudo ali. E a gente também. É, exato. A gente acabou esquecendo também. A gente só lembrava na hora que aparecia ela. Sim. Então eu acho que o maior problema que a gente encontrou aqui no filme do Thor foi essa questão de equilíbrio, né? Porque eles tentaram fazer uma parte de comédia, mas eles não esqueceram de colocar partes dramáticas. Mas eles não souberam lidar muito com as partes dramáticas. E até agora a gente comentou meio sem spoilers aí o filme de modo geral. Mas a gente quer conversar sobre alguns pontos e vai ter spoiler a partir desse momento. Se você não quiser spoiler, você vai pular aqui pro minuto que a gente vai colocar aqui na tela. E tranquilo, vai lá assistir o filme e depois você volta aqui pra ver o que a gente comentou. Uma coisa do filme que eu achei muito desnecessária foi a morte aí dos três guerreiros, que passou totalmente despercebida. Foram cenas que não tiveram peso nenhum dramático. E pra quem não lembra, os três guerreiros, eles eram companheiros do Thor no primeiro filme. Eles participaram também do segundo e eles eram grandes amigos do Thor. Então a morte deles com certeza ia causar alguma coisa no Thor, mas a gente não teve nada disso. E essas são mais algumas das coisas que a gente tinha comentado lá no começo do vídeo. Que o drama em Thor é algo que não é muito bem desenvolvido. Eles colocam coisas de drama que não necessariamente precisavam colocar. E acaba fugindo do tom de comédia, mas também não acerta no drama, também não acerta na comédia. Porque aí a comédia fica esquisita. E Thor tem duas cenas pós-créditos. Que uma delas é muito importante pra história. Que é quando eles estão na nave indo pra outro planeta. No caso, a Terra. E nisso, quando eles estão viajando, aparece uma nave enorme. Que nós entendemos que se trata de Thanos. E ele tá indo atrás do quê? As joias. Que um pouquinho antes da cena da guerra toda, a gente vê o Loki entrando lá. Pra ir atrás da chama eterna. E ele passa pelas joias do infinito. E dá uma olhadinha assim. Será que ele estava lá dando mole? E provavelmente ele pegou. Asgard ia ser destruída. Ele não ia deixar a joia lá. Então a gente imagina que Thanos está indo atrás. Então, a questão é. Será que foi muita coincidência o Thanos ter passado do lado da nave ali do Thor e do Loki? Ou ele tá indo atrás daquela joia? Eu acho que tá indo atrás. Isso não é possível uma coincidência. Eu ia ficar ridículo. Sim. Ah, cruzei aqui. Mas esse filme tem muitas coisas. Eu acho que não. Eu acho que essa cena realmente tá vindo pra linkar com Vingadores Guerra Infinita. E será que o Thanos vai pegar a joia? Ou será que o Loki vai entregar de boa vontade, trair mais uma vez o Thor? Ele já trabalhou do lado do Thanos. Inclusive, ele meio que tá devendo duas joias do infinito pro Thanos que estavam na mão dele. E ele perdeu pros Vingadores. Então, será que... Ou, então, então, Thanos, calma aí. Olha só que eu consegui pra você não ficar bravo comigo. É. Pode parecer que ele pegou sem essa intenção. Tipo, pegou pra ele mesmo. Mas aí, no meio do caminho, como ele viu que vai dar merda. É. Ele vai decidir se desfazer pra poder aliviar a pele. É, a pele. Eu acho que é bem a cara do Loki. Então, talvez, a gente comece aí Vingadores Guerra Infinita contando-se já com uma joia. A joia é entregue aí meio de mão beijada pelo Loki. A gente tem uma segunda cena pós-crédito. Que é aí do Grão Mestre fazendo umas piadas esquisitas. Teve uma revolução, ele foi destronado e tal. E ele faz umas piadinhas sem graças. A cena termina de forma estranha também, de uma forma bruta. É, parece que cortar, não sei querer. É. Nossas impressões do filme é, é uma excelente diversão de sexta, sábado à noite, aí que você quer pegar um cinema e quer relaxar. Eu, particularmente, acho que no futuro as pessoas vão olhar pra esse universo Marvel aí, vão olhar pra Thor Ragnarok. Ele vai estar tão fora da curva, distante dos outros filmes, que as pessoas vão... Cara, o que foi esse negócio? Porque eu acho que depois, pra Vingadores, o negócio vai voltar e vai voltar pesado. Não foi ruim, mas assim... É uma comédia, você tem que encarar isso. Sim. É uma comédia com uma leitura no meio. Senão você vai se frustrar demais. Exatamente. E não comparar muito com os outros dois filmes. Sim. Então, ele já vê com uma proposta diferente, então vamos aceitá-lo assim e deixa ele ali, no cantinho dele. Justo. É uma outra produção, então, né, sem querer ter essa comparação, porque a gente vai acabar se frustrando. Eles tinham o direito de poder fazer um filme diferente, né? Então, não é tudo vinculado ali no universo Marvel, a gente tem que fazer tudo na mesma ligada. Eles provaram que dá pra fazer coisas diferentes, seguindo a mesma linha ali e mudando só alguns fatores. Não, acertou em tudo, mas... Isso aí, né? Teste foi feito. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir e deixe nos comentários também, porque nós também queremos saber o que vocês acharam desse filme. E até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.